Olá, turma, tudo bem? Eu sou o Loba, bem-vindo de volta a Batman Telltale Series. Desculpa. Ok, agora a gente fecha a porta secreta, show. Quanta tecnologia em batemão. Batemão. Tia, calma, mulher. O que que o Bruce anda como se estivesse todo cagado? Você está certo. Bem, a boarda já votou. E eles enviaram a senhora de gerir o aço? Você está sendo pedido de descer de sua posição como CEO. E efetivo, imediatamente. Pelo menos até que toda a messa se fechou. Nós estávamos sem opções, eu tenho medo. Posso dizer isso? Eu entendo. Meu nome não é bom para negócios. Desculpa, Bruce. Não é a culpa sua. Eu pedi para acelerar tudo isso, mas... O lançamento de pressa está saindo enquanto falamos. Há um evento publicado no dia em que você vai anunciar sua resignação. Desculpa, Bruce. Eu tento lutar contra você. A boarda acredita que isso é o único curso lógico de acção. Eu vejo de onde eles estão chegando. Eu vou fazer o que é melhor para a empresa. Você sabe isso. Eu sei que você está bem agora, Bruce. Não faça nada que você vai descer. Pode deixar, amiga. De quem ela está falando? Cobblepot. Só que não, né? Ah, mano. Que ridículo. Nada a ver. Oh, sol boy. Good to see you again. Mano. Nada a ver. Sério. Que ridículo. Como você sabe, os pais de Oswald foram... Bem... Víctimas de ações de seu pai. Essa companhia foi construída na terra que ele pegou da família Cobblepot. O board thought having me step in would be a good PR move. Qual a melhor maneira de mostrar a Gotham que Wayne Enterprises está convidado a righting os erros do passado? Feliz de ajudar de qualquer maneira que eu puder. As pessoas não fazem o menor sentido. E considerando que seus pais roubam de mim. Cobblepot. É mais fácil na língua. Não seja assim, Bruce. É o melhor. Sério, não faz sentido. Sério, que ridículo. Que ridículo. Nada a ver. As seu resumé goes into great detail, seu endeavours in England have been quite successful. Besides, a companhia basicamente runs itself at this point. The CEO is mostly a figurehead. Não faz isso mais difícil do que deve ser. Bem, então eu acho que congratulations é em ordem. É bom saber que você será o que está sendo o que estávado nesse pequeno office todo dia. Oh, eu tenho certeza que é maior do que parece. De boa. Não preciso de vocês mesmo. Porque eu sou Batman. Ele vai derrubar e quebrar. 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 Sabia. Oh, Bruce. Clumsy, clumsy. Não é por que você não está sendo confiado com as coisas bonitas. Eu ia perguntar se ia ter uma opção. Misty. Não posso socar ele, Misty. Soquei ele, Misty. Ah, Bruce! Eu preciso de segurança aqui, agora. Não, o que foi isso? Isso é um desastre. Você perdeu sua mente. Bruce, parque isso. Oh, for heaven's sake, calm down. What's gotten into you? This isn't helping. Get him out of my office. Let's go. I'm so sorry, Mr. Copperpot. I'll go fetch the medic. That's very light on your turn. Thank you. Foi a Misty que mandou... Ah, foda-se isso aqui mesmo. Não vai influenciar porra nenhuma essa decisão. They're out of their minds. They can't do this to you? This isn't over yet, Lucius. The entrance. I took care of it. We can't let anyone find out what's down there, Bruce. There are ways they could get in. You know that. Fique de olho. Think you can keep an eye on things while I'm gone? I... I don't know. Lucius... I need to know there's someone I can trust on the inside. I'm here for you, Bruce. I've always been here for you. Not them. Mas... If I stay, I'll have to stop working on our... Psy Project. That means no new tech. No repairs if you need them. I... Could keep an eye on things for you. Let you know what they're up to. Feed you what information I can. But... I can't risk Cobblepot finding out what I'm up to. No, Lucius. I need you to stay here. But... You're the only ally I have in this building. It's important. I need you to be my eyes and ears. Alright, I can do that. Keep Oswald out of R&D. And let me know if anything comes up. Keep that drive safe. I can't believe it. I can't believe it. Which part? I wish life were easier for you, Bruce. It's just one thing after another. I don't know, having it easy. I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. Maybe that's why you never take a vacation. Lieutenant Gordon. He said there's nothing to be done about Oswald Cobblepot. All his records are spotless. He needs proof to dig further. Penguin's slippery, alright. Penguin. With the children of Arkham accessing Wayne Tech, I have to figure out what their next move is. E é isso que a gente vai fazer agora, certo? É isso que a gente vai fazer agora. Ok. Ah... Ok. Tela principal. Bring up a searchable network of all possible electronic traffic related to Wayne Enterprises. If the children of Arkham are in our system, all of this is potentially accessible. Verdade. All of this? Lucius was very thorough. Lucius. It means that they could have eyes and ears into almost everything in Gotham. Just like Batman. They had access to the GCBD, we know that. The real question is, what else they'd be interested in. Filter for possible targets based on known children of Arkham activity. Hmm. Prefeitura. Um sanatório Arkham. Vamos ver. Arkham. Patients committed to Arkham going back 20 years. A rather extensive list. With my father's signature as the transferring doctor. Security footage. These date back decades. Alfred the video at the debate. It's real. This is how they found their evidence. Something Hill did gave them access. At least now I know the truth. Ok. Prefeitura, tribunal. Polícia de Gotham. A gente já sabe da polícia. Vamos pro tribunal. Gotham Courthouse. All public records pass through this place. Now look at this. Oswald's public record. None of this is right. This whole criminal history doesn't exist as far as the rest of the world is concerned. This must be what the board saw. Not a blemish in sight. Ok. Prefeitura. Listen. No, I... Yes. Yes, I know it takes time. This is the new statement of the century. Considering I've got at least one of my guys in the ER. Yes. Just please let me know when it happens. The children of Arkham aren't going to wait on us. Oh. I suppose I can understand the truth of that. Harvey has no idea. It's impossible to tell if the children of Arkham have access to this, but if they do, any action he takes against them, they'll see coming. Are you done here, sir? Hmm. Tem mais um lugar pra, pra ver, né? Not yet. A gente tem a polícia pra ouvir. Não? I wonder if they've cleared out all the Wayne tech. This is ridiculous, Gordon. Do you know how much all this equipment costs? We don't have a budget to replace it all. It's a risk we've got to take, commissioner. If the children of Arkham can hack into our systems, we're completely ineffective. And you think going into situations completely blind is any better? Considering the alternative, yes. Sounds like they've got the situation under control. Good. One less problem to deal with. Ah, vamos avisar o... Avisar o Harvey. I have to go warn Harvey. Se ele é um viajante, que ele tá meio revolver. Lucius. We need to find a way to lock them out. Eu não consigo não ler o nome dele desse jeito agora. Lucius. Very good, sir. Lucius. Esse pulo aí não foi melhor que o... Lucius. Lucius nem pulou. Lucius pula. Lucius. Lucius. Prefeitura 18 e 7. Gosto que ele fala os horários. Gosto que o jogo fala os horários. Ei, o Harvey não tem mais aquele rosto ali não, hein. Mr. Wayne. Welcome. You can go on in. I'm here. Yes. That's right. The back time. I'll need a rental in the meantime. Harvey. Harvey. Back here, Bruce. Take a seat. I'll be right out. I'll be right out. Come on. Not today. Stop, stop, stop. My God. You have to stop. I'll be quiet. He's with pain. I think he's with pain. I think he's with pain. Just a second. Well, it's as good as it's gonna get. You know, Bruce. I've been looking forward to this my entire career. The day Harvey Dent takes his official portrait as mayor of Gotham. And he looks like this. Ugh. Coitado. I'm glad you survived the trip up here, Bruce. You want to tell me what's going on? I didn't keep you waiting that long, did I? Look, don't freak out, but... I think the children of Arkham are listening in on you. You're in danger. They could have tabs on everything that goes on in this office. Who you're talking to, where you're going, everything. Dammit! God, I knew it. I knew it had to be true. Bastards! They're like cockroaches. Ah, man. It's sangrando the negócio. Those children of Arkham jumped me. It's only getting worse. It's out of control. I can't stop it. Harvey, you drew attention to yourself with that speech. You need to be more careful. And careful is what God ascended this mess. Harvey does everything by the book. To the letter of the law. But that isn't working. I'm sure it is. He's turning things around. Barely. Slowly. I'd like to see you do better. Watch me. Now are you gonna fix this mess? Simple. Easy. Curfews after dark. Checkpoints at every bridge. Mandatory identification cards 24-7. Harvey, snap out of it! We all need to snap out of it! Sorry. Sorry. Sorry about that, Bruce. I guess I got a little lost there. I'm probably not getting enough sleep these days. Stress. It's just the stress. Look, we're both under a lot of stress right now. We should be able to lean on each other. Stronger together, right? It's the only way. Uh, Mr. Dent? The photographer's ready for you. Thank you, Deborah. I'll be right out. A moedinha. Carocoroa. Please, Bruce. Don't tell anyone about this. If anyone finds out, or thinks I'm not fit to be mayor, it's all over. Everything I've worked for. Your secret's safe with me, Harvey. Thanks, Bruce. I owe you. Again. Again and again. Senti que isso foi tipo um adeus. Vocês não sentiram isso? Vocês nem estão prestando atenção, né, turma? Presta atenção, turma. Pelo amor de Deus, acorda. Uh! Oi? Vicky? Que malandra, turma. Da hora que a gente simplesmente se apoderou... Ok. Hmm. Now, let me thank you one. When we talked, I gave her a pretty valuable tip. Sergeant Montoya's name. Though after this interview, I'm sure the police will become suspicious of all of Miss Vale's sources. And if they find out you leaked Montoya's name... True. We need to be careful. I can't afford to waste time with Vicky. Let's offer her a chat with Batman. Good idea, sir. Can you scramble the line? Right away. Vale. I saw your story in the bizet this morning. I wanna talk. Who... who is this? I think you know exactly who this is. Batman. Investigative journalism suits you. I... I like to think so. I've been meaning to thank you. What you did at the debate. I'm not sure I would've made it out of there otherwise. I'd say I owe you one. Meet me at sundown. Park Cobblepot Park. Deal. Park Cobblepot. Por quê? Por quê? Por quê? Sete e quinze. Dada. There's a place to meet. Wasn't sure you were gonna show. Gotta admit, part of me thought it was a prank call. There are... safer options out there. Why here? Seemed... topical. So... Batman. I'll skip the obvious question. The children of Arkham seem to be your latest target. We all know their methods are extreme, but what about their message? Their leader claims that Gotham's elite have been abusing their power often at the expense of ordinary citizens. For the record. Do you think there's any validity to what they're saying? Por que que ela tá gravando a conversa? I don't want this conversation recorded. I thought we were here for an interview. Turn it off. Fine. Their message is picking up traction. Especially since the interview. I need to know everything they told you. Does no one read anymore? It was a lot of posturing and grandiose monologuing, really. We're going to purge the city of corruption sort of thing. Not great from an investigative standpoint, but the public will eat it up. Part of the job, you know? If that's the only reason you called me, you should really just read it yourself. They aren't trying to hide their motivations. Gotham needs to know how dangerous the children of Arkham really are. You are hiding the truth. Huh? My editor says the physical copies are practically sold out. I'd say the truth is getting out there. It just may not be the side you like. But that's why I'm here. To get the other half, I miss it. Where did you meet? How did they contact you? Yeah, okay. I'm gonna stop you right there. I'm not selling out of source. Not even for Batman. The circumstances of that meeting are confidential. Just like this one. I'm sure you wouldn't want me telling everyone how to get a hold of you. Okay, I will be bonzinho mais uma vez. The children are going for you too. They don't deserve your protection. Hmm. That's not up to me to decide. I have to remain unbiased. Something you should learn to do. What does that mean? I'm talking about Bruce Wayne. I still wanna believe he's a good guy too, but... With the information that surfaced, everyone's angry. Everyone wants him to answer for what his family did. Everyone. Except for you. Why haven't you gone after him yet? Uh-oh. No way he just slipped under your radar. But so far, no action from you against him. I'm not here to talk about Bruce Wayne. Look, I came here to meet you. I didn't have to do that. I don't know if you have some connection with him. Maybe there's more to this story than I realize. But you can't ignore the facts. Whether he intended to or not, his family has been stealing from innocent people for years. So, what are you gonna do about it? What is Batman doing to protect them from Bruce Wayne? The people wanna know. Ah, the spirit of Arkham. There are bigger threats to Gotham out there. The children of Arkham. I have to deal with them first. You're doing what you think is right. I get it. Good luck with the children of Arkham. I'll be sure your message gets out. Please, Miss Vale. Think what you want about Bruce Wayne. But I need to find the children of Arkham before they hurt anyone else. You're right. You upheld your end. God, I could lose my job for this, but... Here. This is where we met for the interview. Please, don't tell anyone I gave this to you. My lips are sealed. This is a reference to The Wolf Among Us. If you haven't noticed, but okay. If you noticed, I like you more now. Shhh, pay attention. Skytrain Depot. Highland Line. Okay. It's for there that we are. Pistas, pistas. Estação de trem Sky. Okay. Batman just has this way of entering the place. Quiet. It's empty. No sign of the children of Arkham? They may not have gone far. They should be there. No security, no emergency staff. If Vicky's right, it shouldn't be this quiet. Be on your guard. I'll continue monitoring the drone feeds from here. Thanks. We're going to have a look around. Acho que o Batman vai ser capturado. Ai, fudeu. Okay. Achamos a saída. Vambora. Não dá. Ok. Tudo bem. Vamos investigar o cadáver. E foi drogado. Loyalty doesn't get you much with these people, does it? Seems strange. There's something else. Está drogado. This man's veins. They look like Montoya's veins after she was drugged, only... They're so much worse. The same drug from the debate. I feared we hadn't seen the last of it. There's no puncture mark here. No entry point for an injection. So, how did it get in his body? He was shot dead center. Twice. Executed. It outlived his usefulness, I suppose. Okay. Hmm. A gente não pode conectar nada agora. Aqui tem o mapa. They've been referencing the map. Whatever they're building must hinge on it somehow. This depot is pretty centrally located. Hmm. Oh, tem coisa aqui. Relógio? Detonation device, but it's disabled. They must have intended to hook it up to something. The timer is set for 27 minutes and 13 seconds. From now. The numbers aren't moving. Doesn't seem to be counting down yet. Hmm. This is how they were timing their route. Alfred, what stations are within a 27 minute train ride from this depot? Ahhhh. Looking into the transportation database now. Sir, there's just one. Mercy Street Station. I would say it was Wayne Tower. There's a lot of places in the city. Thousands of people go in and out every hour. Is a attack terrorista? Okay. Eles querem jogar... Uma bomba da droga. Na Mercy Station. I need to know what they're going to do with the drug. Exactly how they're planning on releasing it. Bomba de gás. Bomba de gás. These barrels match the shrapnel that I found in the docks. Batman, you're more espert than this. Batman... I can't connect here. Good. Perfect. There's more things here, Turma? Kid products chemicals. Batman, I've already been practicing chemistry. Someone has been practicing chemistry. Something has spilled here. This is the drug they've been using. Refined. Refined. It's the same as the one given to Montoya and Harvey. This solvent increases dermal permeability. My Deus do céu. Looks like they ran out of the absorbing agent. O cara passa a mão em cima de um negócio e sabe exatamente o que que ele faz. Isso. Incrível. This train car has been modified. How do you mean? Hmm. Tem um tanque. Clearly the holding tank. It's empty. For now. Looks like some kind of sprinkler system. Irrigo. That's all they're planning to put out fires. The train car is their delivery system. Maximum coverage. Jura. Ok. Ligar aos barris. Aff. Por que que não? Por que que não? Por que que não? Hmm. Ok. Eu não posso ligar no mapa. Então vou ligar o produto químico. Porra Batman. Ok turma eu não sou tão inteligente quanto eu achei que eu era. Ok. Tem mais uma ligação que a gente pode tentar. Com... Agente químico. Que não é dessa mesa aqui. É da outra mesa. Porra. Estou ligando. Pistas turma. Sim. Ok. Deu certo. A gente pode ligar o agente químico. Ao que agora? Eu acho que tem mais coisas... Por aqui turma. Ah... Eu já liguei o trem ao agente químico. Tem alguma coisa que a gente não tá vendo turma. Não se preocupem. Ah eu posso ligar o mapa. Então trem eu ligo no mapa. Deu certo? Sim. Exatamente. Hmm. Área de contato. Com agente químico. Óbvio. Ah pela pele. Ah ok. Não é gás então. Ok. Você tava errado. Desculpa. Um... Ah ora. É... Ah o... Ah. 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 Claro, voa pela frente do trem, pro teto. Turma, é o espantalho. Espantalho, não é? Eu sempre me confundo, eu nunca sei os vilões do Batman. Mentira! Vem cá, Misty. Fique aqui comigo, a gente foi traído. Fiquei o último barril, desde que o Batman me confundiu a transferência. Eu tenho que fazer, eu acho. Ok, vocês dois! Eles atiraram aqui, mano... Hum, eu não vou dizer nada porque eu não sei Só sei que eu tô decepcionado, chateado Primeiro ela não me beija E segundo Uh oh, uh oh, uh oh Puta que pariu Ok, ela realmente tava sendo forçada Ok, turma, eu tô sentindo tensão Misty, me ajuda Gostei dos seus planos Uh oh Boa Batman, é assim que se faz É, eles vão fazer isso agora? Com o trem? Acho que no meio da noite What? O que? Uou Boa, turma Ah, ei Ei, ei, ei Pra que brigar? Ei, 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 ei Ei, ei, ei Pra que, pra que comer? É matar pra comer? Ei Uh Achei que não ia dar tempo de apertar a turba Muito bom Ai, caceta A bomba, turma Amigo Amigo Uou Misty, tô num momento tenso Ele voa Fica aqui Atacar Uh Foi Ah, mano, que ninja é esse? Como assim? Tô muito concentrado Uh Ai, caceta Então ele tá rindo de mim, palhaço Que bully Uh What? Eu tô apertando todos os botões certos, eu juro Cadê a mulher gata pra me ajudar, hein? Ah, o brinquedinho dela, turma Uh Oh-oh Ok Essa cena Foi massa Tô empolgado, de novo Batman Batman não deixa esse trem sair, Batman 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 Oh-oh Ah, ok Achei que ele ia explodir o trem Mas aí ia ir de gato A porra do produto químico lá Da droga Ele só derrubou o trem Ok Boa, Batman, toca aí Batman Tchapam, vocês também, turma Tchapam Oh Péssimo, péssimo, péssimo Segura, mulher gato Obrigado Me beija agora Não, não me beija agora que eu tô meio inconsciente Seria meio estranho Atrás de vocês Atrás de vocês Atrás de vocês Uh, que tenso Apartamento da Celina Quase meia noite, ok Eu sei Vamos Você é legato, hein, turma Acabei de me tocar O que eu... Não era pra ser uma piada Ok Que isso Nem me deu comida E já tá me despindo Estou aqui, ok? Só não se move Não se vá Ah, obrigado Então tá bom Ah Ah What? Showing up at that train depot Taking on their leader alone Repeat after me, Bruce I am not invincible And pain killers do not solve Problem You weren't gonna take them down on your own Você que o diga You're one to talk Quando se ela não me beijar agora Eu não quero mais jogar esse jogo Oh Oh Nossa, mano Essa mulher não tem coração Misty Eles não se beijam Misty Selina, eu quero ficar contigo Achei que você estava do lado deles Eu amo ela Eu amo ela Eu amo ela Eu amo ela Eu vou sair daqui Um último trabalho Um último trabalho Para tirar os alunos da minha espécie Muito bem Muito obrigado Obrigada mais, Batz Tem outra maneira Você pode manter eles De nada Não seria linda Não seria linda? O duos dinâmico A luta contra o crime Você está sendo sério Eu sei As coisas têm um hábito De não funcionar para mim Na luta do duos Awww Awww Olha quem vem Misty Ei, pequena Eu não acho que ela gostou Eu não acho que ela gostou Ok, ela realmente não gostou Obrigada Eu queria muito ter um gato Sphinx Sphinx é aquela raça que o gato não tem pelo nenhum Eu acho maravilhoso Ele tem umas dobrinhas bem lindinhas Sério Ai, eu amo gato Nossa Nossa Eu amo ela Tenho? Não sei se o Bruce tem Você não confia em mim Você não confia em mim? Você não confia em mim? Você não confia em mim? Tô escolhendo todas as opções Tipo De mimimi Eu digo Você é um bom homem, Bruce Obrigado Mas os bons homens não confiam com os escravos Eu sei o que eu sou Não há intenções nobres Só o sinal de romper o que eles dizem Não pode ser romper Sabendo que não há seguro Que eu não posso romper Não há fortes que eu não posso infiltrar Misty Tu vai levar um choque Eu não tenho certeza se eu posso te confiar Eu não posso dizer que eu te culparei por isso Eu tenho roubado de erros corruptos como o Hill Mas... Eu tenho levado muito de pessoas boas também Com a Misty Com a Celina Presta atenção, turma Pelo amor de Deus Algumas novas brilhantes E um apartamento maluco No meio da cidade Um alto é bom Mas... ... ... ... ... Estou contigo Chippo 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 mais que minha mãe e meu pai Bem Beijar-lhe a testa Que romântico Que romântico Que romântico Que romântico Que romântico Que romântico Ah, agora? Agora tu vem com essa? Porque quando eu fui muito romântico contigo Beijar-lhe a mais Beijar-lhe a mais Meu, esses beijos estão... Esses beijos estão muito estranhos A animação desses beijos, mano Sim, eu estou machucado Sim, eu estou machucado Meu Deus do céu, turma Brincar com o zíper dela Deixa eu te ajudar Hmm... É o jeito que você faz o melhor, não é? Misty, para Você está tentando teaz-me, Betts? Está funcionando? Turma, não olha, turma Não olha Não olha Alguma merda vai acontecer Será que é uma armadilha? Ou não O gato não gostou A gata Ok Ok Esse foi o fim? Do terceiro episódio? Não, ok Esse foi o fim dessa parte do terceiro episódio Ok, Termitia Muito obrigado por assistir o vídeo Estou gostando Estou curtindo Está meio louco a história do Batman Mas estou curtindo mesmo assim Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês curtiram Toda aquela A gente faz todo aquele negócio Que a gente faz A gente clica em gostei E se inscreve para fazer parte da turma Ah, ok Como sempre Um beijo para quem quiser E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo